Oi, meu nome é Giovana Garcia e eu faço graduação na UERJ de Comunicação Social e sou bolsista de estágio interno. Vou apresentar para vocês, nesse UERJ Sem Muros, um pouco mais sobre a minha bolsa. O tema da minha bolsa é o consumo do medo nas cidades, um estudo sobre as narrativas jornalísticas em épocas de meio ambiente. Eu faço estágio no Laboratório de Comunicação Cidade e Consumo, LACOM, que é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e à Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Tenho como coordenador o Ricardo Freitas. Primeiro, é importante entender o que são mega-eventos. Mega-eventos são eventos de larga escala, de apelo popular, de massa e principalmente com significado internacional. Como exemplo, a Copa do Mundo, o Rock in Rio, o Réveillon, o Carnaval, são eventos de grande magnitude. E a gente estuda um pouco mais na bolsa como a mídia representa esses eventos durante essa época. Com o foco no medo, ou seja, as representações midiáticas do medo nas cidades. Porque esses mega-eventos, afinal, eles influenciam toda a cidade. E como objeto de estudo teórico e prático, nós estudamos o Globo e o Le Monde, que são dois jornais de grande alcance e importância mundial, sobretudo no Brasil e na França. Dentro do laboratório, eu desempenho algumas atividades. Entre elas, a elaboração de new letters, como o BERO, Comunicação para a Diversidade, e o Observatório Imagina Rio. Nós organizamos eventos no laboratório, como agora o que vai acontecer em outubro, do Darcy Ribeiro. Nós fazemos a publicação de textos para o blog. Nós pegamos textos acadêmicos de graduandos ou de pessoas que fazem pós-graduação. Nós postamos a fim de divulgar, não só para a comunidade interna da UERJ, como a externa também. Nós produzimos conteúdos para as redes sociais e para o site do laboratório. Nós gravamos mensalmente o podcast lá com quem? Do laboratório. É isso. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre a minha bolsa aqui na UERJ Sem Muros. E sigam as redes sociais do laboratório.